E aqui estamos, voltamos para a nossa revisão E a nossa aula 13 foi muito legal, né? Porque a gente deu um passeio em Copacabana Fizemos muitos exemplos práticos da ideia intuitiva de função E você viu que esse assunto já vai ser de boa na lagoa Vai ser coisa tranquila de levar, né? Então eles estão pensando assim Mas vai a unidade toda, a unidade 2 toda É que tem tipos de funções diferentes E é isso que a gente vai estudar Eles não podem esquecer Por enquanto, foi só a ideia intuitiva Nós até apresentamos lá um F de A em B Aí eles começaram a se assustar, né? Mas não, por enquanto, nós precisamos que vocês só entendam Que essa dependência de duas grandezas Aí fica o detalhe Grandeza, tudo que eu puder medir, contar, quantificar Essa relação que existe ali é uma função Aí depois nós vamos entender essa função de forma algébrica E aí vai ter fórmula, vai ter gráfico Mas tá bom, né? Deixa pra próxima Deixa, não assusta não ainda Vamos lá então agora na nossa revisão da aula de número 13 Onde a gente viu a primeira parte da ideia de função Função Ideia de função É uma relação entre duas grandezas Um opzil nessa palavra grandeza, tá? Tudo que pode ser medido e contado E aí a gente viu de forma intuitiva, né? Professor Maurício Como por exemplo, o salário de um vendedor Que é em função do volume de vendas, né? Ah, então vamos supor que ele trabalha numa loja E o dono da loja fala assim Olha, esse mês nós precisamos aumentar as vendas E eu vou fazer o seguinte Eu vou te pagar 1% em cima de comissão Então se ele vender 100 reais 1% ele ganha 1 real Coitado só aí Pra cada 100 reais Ah, mas tu já viu alguma coisa de 100 reais numa loja? É, tá tudo caro, né? E a gente também viu definido por conjuntos, né? E a definição por equações É assunto já na nossa próxima aula, tá? Só que a gente já tá mostrando aqui também pra vocês Certinho? Perfeito A ideia de função também a gente mostrou na parte dos conjuntos Que a gente disse que matematicamente é dito assim, ó Função de A em B, né? Ou seja, a gente lança as setinhas do conjunto A Que vai ter uma correspondência, uma relação em B E aí o detalhe interessante é o seguinte Todos os elementos de A Todos eles Tem que ter um correspondente em B Um e somente um Não pode ter mais do que um Esse cidadão aqui, ó Só pode ter um parzinho do lado de lá Tá certo? E também não pode sobrar a gente aqui, né? Não pode Todos tem que ter um E a gente vai mostrar isso pra vocês Tá aí, ó Bonitinho Quando não é função Olha aqui Quando não é função Quando sobram elementos onde lança as flechinhas, né? Pode todo mundo ter seu correspondente? Pode 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 um lançador corresponder em um só elemento? Pode Pode, né? E aí? Agora pode vários lançadores em um mesmo elemento? Pode também E pode sobrar elementos aqui que não receberam flechinhas, flechadas? Pode também Aham Agora não pode sobrar aqui e esse aqui fazer dois lançamentos diferentes Isso Certinho? Certinho Então aí é ou não é função, é isso que a gente tá vendo agora, tá certo? Beleza Então nesse primeiro momento, né? O que a gente tem pra mostrar pra vocês é mais essa parte intuitiva Ou seja, as atividades de sala, eles estão se perguntando, tá? Mas vem vim como essas atividades de sala? Máquina de calcular É, de maneira intuitiva É função? Não é função? Isso é simples Mas o interessante é a máquina de calcular E a máquina de calcular foi até legal porque assim Lá nós não colocamos letra Apesar de, no último exemplo de função, ter lá f de x igual Mas na máquina de calcular não tem a letra É como se fosse a professora lá da educação infantil colocando um quadradinho, um coraçãozinho É uma florzinha É, multiplicar por dois e soma cinco Aí tinha um quadradinho lá É E também você vai nas atividades de sala fazer de que jeito? Você vai ver a sua, o seu dia a dia, o seu cotidiano Vocês viram ali que a gente colocou um Pzinho pra picolé? Colocou um Lzinho, né? Também pra Lzinho, pra litros, litros Pra lados também, né? Então a gente colocou algumas letrinhas que vão te ajudar a resolver Mas você vai resolver pela sua intuição, tá certo? Até já a gente volta com a correção E aqui estamos para corrigir as atividades de sala E eles falaram top, professores Porque tá tranquilo, fizemos de acordo com o que a gente já imaginava A nossa maneira intuitiva, o nosso raciocínio lógico E é isso que a gente gostaria nesse momento agora Claro que as equações, as fórmulas, elas vão vir, né? E a gente vai estudar também Mas por enquanto é desse jeito aí, tá bom? Vamos lá então Atividade de sala, tirar as dúvidas Questão de número 1 Um construtor cobra 40 reais por metro quadrado de área construída Se uma pessoa quer fazer uma casa com 120 metros quadrados Quanto irá pagar a esse profissional? Ah, então o preço, né? O preço que se paga é 40 reais vezes o metro quadrado? Isso Ah, então botar um Mzinho aqui de metro quadrado, pode ser? Diária, né? Construída É, botar um Azinho então? Um A de diária Pode ser também, então A gente bota um Azinho diária Beleza Tá, então o preço que eu vou pagar vai ser 40 vezes quem? Nesse caso 120 120 Por quê? Porque 120 é a casa, né? Os metros quadrados da casa que está em questão E aí, é claro que é só... E aí o aluno fica assim Ah, professora, mas quando tem essa multiplicação assim com um número muito grande Eu tenho dificuldade Você faz assim, ó 4 vezes 12 48 E nós temos dois zeros Acrescenta os dois zeros Pronto 4.800 Esse é o preço, né? Então a gente pode botar as casas aqui de monetário Sistema monetário, tá certo? Olha aí que simples, né? Ah, e quem não colocou esse P, quem não colocou esse Azinho Não tem problema Isso aqui foi só uma maneira de solucionar Mas a gente queria que vocês fizessem de maneira intuitiva, tá certo? Certinho Questão de número 2, vamos ver Carlos é um técnico em eletrônica E presta serviços autônomos Por uma visita, ele cobra 40 reais Mais 5 reais por hora de trabalho Caramba, a visita do cara é cara, né? Mas tá bom É, ele foi visitar pra ver qualquer coisa e já é 40 40 Agora 5 reais por hora que ele fica lá fazendo o trabalho dele, né? Então, sabendo que a função abaixo representa o problema dado Então a gente vai calcular aí quanto é... Vamos, vamos... Acho que tem uma perguntinha, né? Quanto o Carlos irá cobrar por um trabalho que demorou? 9 horas Vamos fazer assim, ó... Porque como nós não ensinamos pra ele ainda essa questão dessa fórmula Aqui trouxe a sugestão da fórmula A gente vai fazer também... É, pra ele já ir se familiarizando A gente vai fazer com a fórmula também Mas vamos fazer como se não tivesse a fórmula na outra folha O preço que o Carlos cobra é 40 reais, não é? Isso, mais... Mais 5 reais por hora? Por hora Um Hzinho aqui de hora? Tá ótimo Tá vendo? Lá tinha aquela fórmula de função Lá tinha a expressão da função Mas nós podemos enxergar de maneira intuitiva Que o preço que o Carlos cobra é 40 reais mais 5 por hora E se, então, ele trabalhou em um lugar 9 horas Eu vou substituir aqui no H H Né? E aqui tá um detalhe muito importante Que a galera muitas das vezes esquece É uma expressão numérica E a primeira coisa que a gente faz é a... Multiplicação Então mantém o 40 e faz a multiplicação Não vai somar 40 com 5 45 fazer vezes 9, tá? Vai fazer 5 vezes 9? 45 Mais 40 85 Então se o Carlos for na sua casa Trabalhou lá por 9 horas mais o valor da visita Ele vai cobrar aí 85 reais Aí alguém lá sussurrou assim Professor, mas e se eu quisesse fazer com aquela fórmula que ele colocou lá? Como é que eu ia fazer? Mesma coisa, né? A mesma coisa Porque no lugar do X são as horas Aí vem que é um negócio legal, né? Porque eu vou colocar ali no lugar do F de X É ficar F de 9 Ou seja, troquei o X por 9 40 mais 5 vezes 9 Resolve a mesma coisa, tá? Isso Mesmo processo Beleza então? Beleza De maneira intuitiva a gente está resolvendo todas as questões, né? Vamos agora à questão de número 3 Um motorista de táxi Mixo de 3,50 Isso A bandeirada, né? Entrou no táxi ou está pagando 3,50? Eu digo sempre que esses 3,50 aí é o valor que você paga por você levantar o braço e parar o motorista de táxi Pronto, né? Mais, aqui já está dizendo, né? Mais 70 centavos por quilômetro Quilômetro rodado Isso Perfeito Então vamos lá Agora ele quer que a gente pague os 3,50 Porque a gente já entrou, né? Já fez a mãozinha lá Já parou o taxista Os 70 centavos eu vou fazer vezes quem? 18 18 Porque são os quilômetros, né? E aí lembrando que temos que fazer primeiro a multiplicação Eu vou conservar o 3,50 aí 70 centavos vezes 18 12 e 60 Ah, professora, mas eu tenho dificuldade nessa multiplicação Você faz o quê? Do lado no rascunho você pega 18 vezes 7 Sim, pega os valores sem zero Que aí vai dar 126, né? Se você pegar 18 vezes 7 Dá 126 Só que o não é 7 É 0,70 Então você vai fazer o quê? Vai colocar duas casas decimais E agora sim eu vou somar, né? Lembrando que para somar números decimais Vírgula embaixo De vírgula De vírgula, né? Então vai ficar aí 16 e... 10 Muito bem, muito bem Esse é o preço pago por 18 quilômetros de corrida nesse táxi Com 3,50 de bandeirada Perfeito Legal, né? Olha aí, todas elas a gente está resolvendo de maneira intuitiva, não é? Vamos no Enem agora? Vamos Vamos lá? Se liga no Enem A pergunta de hoje é do Enem de 2008 Mas está adaptada ao primeiro ano, né? Porque a gente ainda tem muita coisa para estudar para chegar no Enem Então vamos lá A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008 Aqui está o boleto, tá? Então está lá Porque ele está falando que a mensalidade depende do X Que é o tempo de atraso Mas podemos colocar só o M Determine a função que oferece o valor do boleto para pagamento com atraso E vamos fazer primeiro a função? Com atraso e calcular o valor de uma mensalidade com 12 dias de atraso Vamos montar primeiro a função para o atraso? Vamos lá então Opa! Aqui não ficou uma paginazinha? Achei que tinha Vamos fazer aqui no cantinho, né? Aham Vamos lá então A gente já sabe que A gente tem aí 500, né? 500 reais é a mensalidade, né? Isso Só que aí tem uma multa de 10 reais, não é? Isso Tem uma multa de 10 reais Então uma vez que atrasou já é 510 510 Atrasou já é 510 Como ele está falando que é do atraso, né? Pagamento com atraso, então Pagamento com atraso, então nós vamos lá O nosso MX, né? Vai ser a função, né? Que a gente vai montar aqui, tá? 510 Isso Então a gente vai lá 510 mais Mais o que? Ele disse que é 40 centavos Por dia Ah, então vou ter que fazer 40 centavos vezes o dia Vou botar um pouquinho Isso Pode ser, né? Pronto Olha que legal Então, esse Dzinho eu vou substituir por? 12 12, né? Então eu vou ficar com 510 Mais 40 centavos Vezes 12 Lembrando que a gente precisa fazer Primeiro a multiplicação E aqui a gente pode fazer igual o que o professor Maurício disse, né? 12 vezes 4 48 48, né? Só que não é vezes 4 É vezes 40 centavos Então coloca mais um zero, né? Isso A gente acrescenta um zero E coloca Duas casas Depois da vírgula, né? Viu como fica facinho? A matemática é muito fácil É só você começar a observar os detalhes São vários detalhezinhos tranquilos Então, aí a gente tem 510 mais 4,80 Então a gente tem 514,80 reais Eu acho que o espaço era aqui, né? É Era antes Mas tá bom Mas ficou bom, eles entenderam Fizemos aqui Certinho? E aí, pra quem ainda ficou naquele negócio Ah, mas era 500 Por que 510? Porque quando atrasa Ele quer lá a expressão Para atraso, tá? Com atraso Então quer dizer Já tem os 500 reais Já tem mais 10 reais em cima E ainda vai ter os 40 centavos Por dia de atraso E aí, olha que legal, né? Nós fizemos 4 questões Como sempre Bem explicadinhas, né? Bem esmiuçadas Vocês viram que 3 a gente Na verdade todas, né? A gente conseguiu fazer de forma intuitiva O que é o intuitivo? É sem se preocupar com fórmula Com equação, né? Claro que por fórmulas e equações Também resolve Mas a gente fez ele colocando a letrinha Que a gente quis Que tinha a ver com o nosso problema E aí a gente buscou a solução Bem simples, né? Na 3 foi até legal Porque nós fizemos de forma intuitiva Igual nós fizemos na sala de aula Igual nós estudamos Depois, como ele tinha sugerido já Aquela expressão matemática f de x igual a 40 mais 5 vezes x Nós mostramos também como fazer por ela Só troca o x Mas isso vocês vão aprender melhor na frente Por enquanto O intuitivo é o que vai nos ajudar E eu vou falar uma coisa pra eles Se eles conseguirem aprender A intuitiva Lá na frente vai ser só sucesso Pode ter certeza Vamos lá na resposta do Brincando com os Números? Olha lá Aqui já tá com a resposta, né? Onde é que 10 e 10 não são 20? No relógio 10 e 10 não é 20? É 10 e 10 10 horas e 10 minutos Se eu somar com 50 minutos o resultado é? 11 horas É verdade Então no relógio 10 e 10 não são 20 E se eu somar 10 e 10 mais 50 vai dar 11 E aí, beleza? Acharam essa? Essa foi boa, né? Essa eu gostei 10 e 10 não são 20 Tem alguns alunos que falam assim Meu Deus do céu Que bosta é essa? Tem outros que falam assim Cara, que legal Eu nunca tinha pensado nisso Aí tem outros que vão falar assim Nossa, eu vou chegar no meu amigo Eu vou falar 10 e 10 não é 20 Somando com 50 Dá 11 E aí? O que que eu tô falando de quê? Então a nossa primeira aula, né? De ideia intuitiva de função foi assim Mas a gente vai ver muita função ao longo das aulas aí, tá? Então a gente vai ver alguns conceitos Algumas características Alguns nomezinhos, né? Que determinam alguns lugares ali Quem é que lança flecha? Quem recebe flecha? Ou seja, na máquina de calcular Quem é que entra na máquina? Quem sai da máquina? Quem é o valor dependente? Quem é a variável independente? E ainda melhor dizendo Quem é a prima e quem é você, né? Porque você só vai na festa Se a sua prima for, né? Ainda tem essa da prima, né? Tem essa da prima Então quer dizer Existem situações Que tudo se resolve por meio de funções Eu tinha uma estratégia Quando eu era mais novo Porque assim A minha mãe era muito braba Era não, ainda é Ainda é Ela assiste essas aulas Tanto é Tanto é Eu não sei Tanto é que ainda hoje Ela chega lá em casa E eu falo alguma coisa Ela fala assim Sim, tu quer apanhar? Fala E aí Ela não deixava eu ir pra festa Eu fazer o que? Mãe, no final de semana Eu vou lá pra tia, tá? Ficar na casa da minha tia Porque a minha tia deixava eu ir pra festa Então eu tinha uma tia Que me acobertava Nas fugas Nas festas Então eu espero que a mãe dele Não assista essa aula, né gente? Não, é ter que pedir pra mãe Tem que ter um bom relacionamento aí Mas na função, né? Sempre tem aquele que é independente E tem o que é dependente E tem o que é dependente Isso a gente vai estudar na próxima aula, tá? Beijo no coração e até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau